A sacada de hoje pode parecer até uma brincadeira, mas é uma coisa muito simples e muito poderosa. É o valor do sorriso. Olá, eu sou o Miguel Cavalcante do Beef Point do Agrotalento. Estou aqui para compartilhar com você aprendizados, sacadas e dicas para você, pessoa que está buscando crescer como pessoa e profissional, está querendo se tornar você mesmo na sua melhor versão. A sacada de hoje pode parecer até uma brincadeira, mas é uma coisa muito simples e muito poderosa. É o valor do sorriso. Sorria que você vai causar um impacto positivo por onde você vai passar. Ninguém quer conversar com quem está desanimado, quem está triste, quem está com a cara ruim. As pessoas querem ter contato com pessoas alegres, animadas, felizes, com entusiasmo. Então exercite isso, esteja sorrindo, esteja alegre, busque alegria, busque entusiasmo. Isso contagia outras pessoas. Uma das maneiras de você buscar fazer isso é exercitar a gratidão. Para aí um momento agora e pensa quais são três coisas, pequenas ou grandes, que você pode agradecer, que você pode ser grato para você ter na sua vida. Coisas mínimas às vezes. E com isso você vai aumentar o seu nível de alegria, o seu nível de entusiasmo. E isso é muito, muito positivo. Posso dizer que o fato de eu estar buscando rir, estar alegre, estar bem disposto a maior parte do meu tempo, isso só tem me trazido efeitos positivos. Positivo nas outras pessoas, positivo com as pessoas que eu me relaciono e positivo em mim mesmo. Eu vivo melhor por estar feliz, eu vivo melhor por estar sorrindo. E você não sabe quais pessoas você está inspirando. Você tem pessoas da sua convivência que às vezes você é um exemplo para ela e você nunca soube disso. E você tem que caprichar, você tem que honrar essa inspiração que você gera. Então faça a diferença na vida das pessoas, seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa que contagia para o lado positivo. Exercite o sorriso, exercite a alegria, exercite o entusiasmo. E falando nessa questão de que você nunca sabe a quem que você está inspirando, fica aqui o meu convite para você buscar ser um herói local na sua região, na sua cidade, no seu negócio, na sua empresa, na sua fazenda. Busca isso. Tem até um vídeo sobre herói local no Agrotalento. Você procurar no YouTube Herói Local Agrotalento, você vai achar esse vídeo. Se você se interessa por crescer como pessoa e profissional, se você quer participar dessa rede, por essa comunidade, essa rede do bem de pessoas que estão buscando se tornar você mesmo, na sua melhor forma, quero te fazer um convite. Assina o nosso canal no YouTube, curte a nossa fanpage no Facebook e principalmente acessa agrotalento.com.br, cadastre seu e-mail e você vai receber alguns materiais exclusivos, inéditos e especiais sobre esses temas que a gente só compartilha por e-mail. Muito obrigado pela sua companhia, um abraço e até a próxima!